Música Galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo e noite histórica Lançamento aqui do Food Table, festa incrível e pessoas incríveis aqui também Eu fico até emocionado quando ele chegou, eu já fui logo reverenciando esse grande ídolo Porque a cara de maloqueiro não nega, óbvio que não nega E quando a gente tem a honra de eternizar ainda mais esse momento com um ídolo como Vladimir Faltam palavras, que honra Vladimir de verdade estar aqui com você hoje e seja muito bem-vindo ao meu canal Maravilha, posso te dizer que é um prazer, prazer enorme meu estar aqui pra conversar, bater um papo com esse povo maravilhoso Vladimir, conta pra gente, você como parte da história do futebol universal, colocar dessa forma Como que você vê o crescimento hoje do futebol, uma modalidade nova chegando com ambições aí de chegar nas Olimpíadas? É, você diz a chegada do futebol? Isso Ah, perfeito! É mais uma modalidade que os brasileiros com certeza estão tomando conta Tem inúmeros talentos que participam dessa atividade Portanto, eu diria que é uma satisfação pra todos os brasileiros Podemos esperar aí e ver o grande Vladimir se arriscando no futebol? Ah, eu vou me arriscar, viu? Pode esperar que em breve vocês vão me ver aí, valeu? Eu quero ver você e o Zé Roberto junto, rola? Demorou, demorou, tamo junto Tá feito o desafio aqui, hein? Vlad, eu quero te agradecer por essa entrevista incrível, parabenizar pela história e obviamente Um agradecimento especial por tudo que você fez pelo futebol mundial e principalmente pelo Corinthians Que honra! Muito obrigado por tudo e que Deus te abençoe e conta sempre comigo, viu, meu querido? Maravilha! A gente agradece a ele, Leicima Sempre! Nosso pai todo poderoso que nos deu a honra e a satisfação de participar de uma modalidade esportiva maravilhosa Obrigado, Vlad! E daqui a pouco a gente volta, galera! Valeu! Obrigado, meu! Obrigado! Deus te abençoe grandemente, viu? Obrigado, meu Deus te abençoe grandemente, viu? Obrigado, meu Deus!